A CIDADE NO BRASIL E pronto foi isto que eu fiz Está ali o João Ele é do OP Eu não sei muito bem jogar isto Tem aqui a minha boneca toda gostosa E o João está ali E depois temos ali uma Arachna Um Odin e um Mercury Ué, isso corre para cá Que é isso? Que bicho é isto? O nome de tu? Bem qual é o objetivo? Sim, eu não faço ideia Isto é arena, estás a ver os tickets ali de lado Contra se a gente matar gays Os outros gays perdem tickets Os primeiros a chegar a zero, perdem Está a perceber? Uh, ok, já E se os minions forem para aquela cena ali dentro Os nossos, eles também perdem A vida deles, basicamente é a vida Basicamente monte Ainda nós vamos destruí-los Acho que é uma boa base Busca as minhas botas Fiz a base é só carregar os B Ou bais ali A manete Eu vi no tutorial É, cá Tutorial Oh, mas pega Mas eu só testei tipo Algumas skills no tutorial Não... Não foi todas Ah, acessa uma vez Fai as minhas habilitas Epa, onde é que se entrou na base? Pelo gelado Pelo gelado Bem, ok O que é que eu compro? Compre os recomendados, né? Claro É isto aqui Tornof, Tornof O que é isto? Tornof Só estava Tornof Tornof, como assim? Aparece aqui Tornof Recomendado Por... Tornof Ah, está aqui para comprar Mas não tenho nem isso Eu compro Alguém me ajude Ah, consegui fugir Dei-me o meu ultimate O gesto está ali atrás da minha tipo Não, 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 não Não, 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 não É isto Oh, mataram Um inimigo foi salvado Sai, bicho Missed basic attacks Ui, eu tenho que me ir embora O que é que eu estou fazendo aqui? Agora que parei que não tenho vida nenhuma Deixa-me dar lá a vida Estou na HP Estou? Onde é que está? Onde é que está a minha vida? Ah, que eu estou O que é que a minha vida? Era aquilo que está ali embaixo Afinal aqui ele é uma noca Sou roida doca Esquece A vida é perda, mano É azul Ah, mans É a primeira vez que estou a jogar isto Por isso Não... Não... Fico em tipo Ih, ele agora não... Eu sou roida doca Digam aí nos comentários Que que acham muito smite Se se jogam Que nível é que vocês acham E etc Morre! Destruíram-me completamente Já fui completamente destruída Tem mal, não foste a única Primeiro poste? Não Elf potion Vou comprar alguma E esta aqui que eu não sei o que é Que já leio o que é É tipo um triângulo É, isso é amor Não vale a pena Comprar-se Já tenho... E agora? Posso meter ela ainda? Já lá estou Já me tenho Já lá estou Já não posso vender ela de volta Ou posso? Tudo isso Já foi Adeus Adeus Em? 5 1 1 1 2 1 1 1 2 2 Está-me a perder? Para agora sim Ô obra, sai daqui Sai daqui, obra Matou Bem, João Ai ai, eu vou morrer Não, matou-me, não vai matar Ai não, estou vivo afinal Ai meu Deus Matou-me, algo matou-me Como é que isto, ai, isto é outra cena Eu não preciso nada visto Estou boeda à toa Não estou brincando, eu não preciso nada visto Estou boeda à toa Tenho calmo Com o tempo apanhas o jeito Olha que bicho, o que é isto? Eu não tenho dificuldades a jogar esta porra Explode Pega, pau O Odin ainda está forte É um gajo que joga bem Obrigado Obrigado Faço Faço que posso É este gajo, joga bem Oh, vai-me destruir Oh, vai-me destruir João Ai Não sei nada disto Oh meu Deus Onde é que eu estou? Deixa eu dar para o meu score Eu devo estar uma chota Onde é que eu estou, João? O que é isso ai? Ah, estou ali 0-3-5 Sou uma chota Minha vida não dá para isto Olha Se ganhar o jogo Oh, João, és o maior Amadeus, ajudem-me Onde é que estás? Ai, eu gasto a minha autoestima mesmo tipo Vou-te comer Não é para correr mais rápido Morreu Oh, eu posso saltar tipo Mano, tenho umas aranhas que não me largam Puto Sou um boi chata, já é da aracné Da outra aracné Porque eles têm uma aracné também do outro lado Tirou-me tipo metade da vida tipo Não, sou um boi forte Principalmente quem sabe a jogada aracné Ou da aracné Aracné Ela está a vir Já está Mas eu não consigo tirá-la Sai Olha ela, pô Ela me larga Vou tentar ajudar Ela me larga Ela nem largou Até me matar Ela cria e a puta cria Ela vem Vou destruir Eu tipo Não, eu fiz ela O que é este gajo? O que é este? Vamos matá-lo Que este gajo tirou-nos boi a HP chegar na nossa base Oh putz Coisa onde? Eu mato ele Morreu Oh putz, anda cá Toma 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 Assim Ah! Larga-me! Larga-me, batalhoca! MATEI! Minha primeira de fila, João! É bem, Cloak MATEI! Manos caem, estou ficando muito pro, já matei uma pessoa Deixa eu ir na base, só mesmo Olha o que agora, estou a escrever Ai, era... Ai, eu ir à base da minha movida, vou cá ali à frente deles Eu não digo, f*** de ti Podias ir, só que tinhas aquela chance de adeus mundo Manos, fui O mundo ainda me diz olá Ai, deixa eu começar a minha web, um bocadinho para baixo Agora é que parei que tinha web no bralho O que é que estás a fazer, ah? O que é que estás a fazer? Tens a mania, tens a mania Jesus Christos! Foi destruídas! Oh p***, como é que eles não fazem isto? Ai, a nossa areia fugiu mesmo Tu viste? Vi, foi destruí o casal bem Dei multa e para a gajanão a seguir Oh, que carasso, onde é que estás tu? Estou a morrer Estava ali bem fixo Olha, leve a luta E volto para trás E volto para trás Olá Jó Oh não Adeus 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 Acho que és uma fácil de buscar Vejam que eu vou vos destruir Venham que eu vou vos destruir Ai, minha ajuda Ai, minha ajuda Ai, minha ajuda Que está no caso O que é que está na vida Um amigo foi destruído Com licença Eu não percebo nada de combo. Não sou nova nisto. Ai, vai destruir isto. Não sou bem. Consegui vazar! Aprendi-se ali no multo. Consegui vazar. Mandei-me o 3 que posso saltar. Estás a rimar? Pensei que ias continuar. Enganei-me. Não tira nada. Não tira nada. E a Puts que ela subiu quando tira nada. Acho que é mais isso. E eu subi a Puts. Não tira nada. Taos! Pega, toma! Hum! Hum! E agora? Nós temos que fazer o que? Hã? Temos que fazer o que agora? Matar os gajos e deixar os nossos minions entrando na base deles. Me ajuda! Me ajuda! Me prendeu-me. Já fui! Já fui! Já fui! Já fui! Morri! Morri mesmo! Bem, olha. Eu já me sinto feliz. Sinto-me concretizada. Tenho... Seis assist... Não! Oito assist... Morri seis vezes e matei uma pessoa! Não é mal! Nada mal! Para a primeira vez... Anda lá! Uma menina! Pega! Fica! Fica! Sinto-me. Só éstos mod juju. Não! Não! Não é aquele dos torres. Que é o do tutorial. Oh Puts. Sai daqui! Deixa-me embora! Last hit Olha, ganhei o last hit Ui Isto é o combo do úteis? O que eles fizeram foi, mas o combo do túis Não está a dar para mim Ai vitamina alle aranhas amen Vocês não são um bom Estando a brincar Quando é que nós ganhámos esse bichinho já foi a nossa base? Que vixinho? Ou e aquele bichinho já foi a nossa base Потому que eles mataram logo Eu vou a base Muito obrigado, eu vou a base Olá Olá, bom dia Olá Pessoas Ok, já passou E se eu dera assim? Três para trás Não, awesome, awesome Melhor jogo do mundo Smite É o melhor jogo do mundo Ai não, 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 dá para subir Se passar naquela parede as aranhas caem Fica aí Ah porra Morri Depois eu pongo uma ali no outro Eu vou-me para baixo Eu não tenho uma doida Hello Olha a aranha atrás e tipo Olha a aranha atrás e tipo Olha a cara, estou lá dentro Está Já foi Estava? Estava, não vejo minimap Eu já vi Não com minimap Eu até esqueci de com minimap Olha lá Ah mano, foi a aranha Quero mesmo matar-me Putz Ai, eles estão-se a aproximar Gente está à frente, hein? Não com minimap Fogo mano, a aranha não deixa-me, meu Muito chata mesmo A gajo não me deixa O gajo prendeu-me Mordefuckers Está tudo isto Deve ser para eterno Eu não tenho alguém para dar para os secretos na cena Ou então sou demasiado burra Mas digam aí nos comentários Ajuda-se para mim Que eu sou boa de novo nisto Nisto Ou nisto Ou nisto Ou nisto Olha a aranha Onde é que está o babes faces? Ah, se está na base Olá João, espera por mim Olha aqui 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 Não vai me matar outra vez Matou-me mesmo Ei, eles vão dar comeback Ei, eles vão dar comeback O que é que é que eles vão dar? Você é um video Um f*** de próprio player Você ali Estava a ver ir a dizer altas trucos Não estava fazendo nada Estava a andar para o lado A música épica Olha aqui Matei! Ah, morri pela aranha Um gato apercebidor, é esse André, mano? Ganhamos! Yeeeeyy! Ganhei meu primeiro jogo! Se essa é o tutorial! Uh! Uh! Ih, foi esse jogo muito bem! Super, super usado! Vamos ver a playoff da game. Ah, este tem playoff da game? Não. Não Despeço o cara, são olhos, tem aquela música tipo Tchau, pessoal Tchau, Matrinho Tchau, Matrinho Tchau, Matrinho Tchau, Matrinho Tchau, Matrinho Tchau, Matrinho